Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno do canal SteelFillerDias Trazendo pra vocês mais um vídeo pessoal, a Nucky aí, com a M16, eu comprei ela aí Aquela promoção que veio aí, assim que teve a atualização, eu comprei Ela veio com essa skin aqui, bonitinha, cheirosinha, gostazinha, especial de Natal Eu tava tentando pegar essa Nucky aí alguns dias, mas não tava conseguindo e tal O Bumping não tá deixando jogar BF direito Então é isso aí, dedica essa Nucky ao meu amigo Gabriel Carlos Que ele falou que eu não ia pegar essa Nucky, então tá aí Essa Nucky eu dedico a você, beleza Gabriel? Sim, outra coisa pessoal, em relação às lives É como eu falei, meu ping não deixa, mano, não dá pra jogar Assim duas horas seguidas pra fazer a live como a gente fazia Entendeu? Eu jogo duas partidas, o ping já sobe Já fica aquela veedagem toda Eu já saio do jogo e vou jogar essa porra mais não, tá ligado? Por causa do ping, mano, que sobe muito Beleza? Então eu espero que vocês entendam Infelizmente a gente não vai poder bater a meta do perdão Dos mil inscritos, né? Até o fim do ano que eu tenho colocado essa meta Porque eu não tô conseguindo postar vídeo assim É... Pelo menos um dia assim, outro não Eu não tô conseguindo, cara Por causa dessa verda, desse ping aí, cara Que tá horrível Eu faço todos normalmente Acesso o YouTube, tá? Redes sociais normalmente Agora pra jogar BF o ping não deixa, beleza? Então eu espero que vocês entendam, tá ligado? Então vamos lá Tô falando demais Então vamos lá Se inscreva no canal Deixa o like Mano, é de graça É de graça É só apertar naquele botãozinho vermelho ali, tá ligado? E correr pro abraço, cara Beleza? Valeu? Falou? Tô falando demais E fui! Tchau 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 Tchau